O Grêmio chegou O Grêmio chegou Bola de pé, de pé, bola do pé, é pé E a torcida gritando olé Bola de pé, de pé, bola do pé, é pé E a torcida gritando olé Oh, 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 o Grêmio chegou Oh, 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 o Grêmio chegou Não foge a nossa luta Sempre buscando a vitória O Grêmio é nossa glória O Grêmio é nossa história Não foge a nossa luta Sempre buscando a vitória O Grêmio é nossa glória O Grêmio é nossa história Oh, 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 o Grêmio chegou Oh, 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 o Grêmio chegou É esperança, muita paixão Lopão é campeão É tradição, é nossa fé E a torcida gritando olé É paz e amor É mil, é valor mil O Grêmio sul-carbês, é vosso É São Carlos, é São Paulo O Grêmio é Brasil O, oh, 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 o Grêmio chegou 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 O Grêmio chegou!